Gente, gente! Olá, tudo bom com você? Comigo tá tudo ótimo. Muito obrigada pela preocupação de sempre, ok? Ok, mas antes de tudo, solta a vinheta! Bom, meus anjos, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa que vocês querem muito ouvir, o que eu penso. Vamos falar, sim, sobre Herofine. Eu recebo no meu Instagram, pelo menos 5 entre 20 mensagens, é Angélica, você acha que Herofine é real? Angélica, acha que Herofine existe? Angélica, você é o primeiro de todos. Não gostaria de estar dividindo o meu homem, mas se for com a Josephine, tá ótimo. Eu não me importo compartilhar, entendeu? Ela tá mais próxima, é bom que ela já fica com ele logo e aí eu fico descansada. Melhor ela do que outras, né? Do que outras. Então, a primeira questão é, Herofine está ou não está junto? Vamos lá. Então, meu anjo, deixa eu te falar. É um negócio que a gente não tem como confirmar. Sabe por quê? Porque a gente não sabe. A gente não sabe se tem aquele negócio, né, do vínculo, daquele negócio do... Beijo na boca, entendeu? A gente não tem como confirmar isso. A Ana, a Ana jogou no ar. Lembra quando tava tendo aqueles eventos lá, que rodou o mundo, que teve evento aqui no Brasil? Acho que foi num evento de Nova York, que perguntaram, e aí, eles estão juntos, não sei o quê? Aí ela virou assim, vocês vão saber. Se eles estiverem, vocês vão saber. E aí a gente ficou tipo, o que que isso quer dizer? O que que isso quer dizer? Isso não quer dizer nada. Vocês vão saber. Tá, mas e aí? Você não respondeu a minha pergunta, Ana. Não foge do assunto. Foi mais ou menos isso a minha reação. E aí estamos todos aqui, nos questionando. Tem enrolado umas paradas aí bem tensas, né, tipo... E tem um vídeo aí de um evento que parece que eles estão de mãos dadas. E aí a assessora cutuca, eu acho que é a Josephine, e aí ela solta a mão dele. Só que, tipo, o vídeo, você tem que ser muito FBI pra conseguir ver, sabe? É tipo assim, você tá acreditando na fé que aquilo aconteceu. Eu, vou ser bem sincera, eu não consegui ver, não. Mas todo mundo falou que viu. Então, se vocês viram, eu acredito em vocês. Né, não vou ser a única aqui e falar que não vi. Óbvio, que eu não posso ficar de fora, né, meninas? E aí teve um lance também, recentemente, que eles saíram meio que escondidos. Que eles estavam juntos e tentaram enganar o pessoal na rede social. Uma nega muito FBI descobriu. A realidade é que, juntos ou não, a gente tem que economizar um pouquinho, tá? Porque, às vezes, eles... Eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas têm sentimento. Gente, eles, antes de tudo, eu sei que a nossa vontade é que eles fiquem... Juntos é muito grande. Eu tenho muita vontade que o relacionamento vá pra frente, entendeu? Que eles deem certo e que eles sejam, sim, um casal. Mas existe aquele famigerado querer, né? Se um deles não quiser, não vai ter... Não vai ter pressão de internet, entendeu? Porque, querendo ou não, a vida é deles. Eles... A gente... Se a gente não manda no nosso coração, que dirá no coração dos outros, né? Então, se eles estiverem apaixonados por outras pessoas, é aquele ditado. Vamos fazer o quê, né? Vamos fazer o quê? A gente tem que aceitar. Infelizmente, eu não posso ir lá e dar na cara da vagabunda que... Que... Tá afim do rio, enfim. Ai, vocês não ouviram isso, meninas. Não vamos mandar ódio. Isso é só um pensamento aqui que a gente guarda dentro da nossa cabecinha, tá bom? E aí, nós não devemos, né? Se a gente vê o hero com outra menina, ou se a gente vê a Josephine com outro cara, não vamos surtar. Gente, pelo amor de Deus, eles são seres humanos, antes de tudo. A gente precisa ter essa empatia. E quando eles estiverem, tipo, num date, que a gente achar que eles estão num date e tal, a gente só fica aqui do lado de cá, mandando boas energias, fazendo aquela oração pai. Por favor, me escuta aqui agora. Que eu tô fazendo esse pedido pra você. Faz esse casal dar certo. Eu nunca te pedi nada. Era só isso que eu queria. Entendeu? A gente junta, faz essa roda de oração, que vai dar tudo certo. Tudo certo. Eu só... Força, foco e fé. Fé no pai que hero finisai, não é mesmo? Eu também, menina, vi uma no Instagram aí, que eles tinham anéis iguais. Eu falei, eita! Será que já tá nesse nível, viado, de trocar anel? Imagina, daqui a pouco já estão lá casando no castelo do Hero, lá na Inglaterra. Daqui a pouco já vem os filhos e a gente tá aqui, pensando que nada tá acontecendo também. Então, existem essas duas possibilidades. Ou o Hero Fini tá junto e a gente tá aqui só na fanfic, pensando que nada tá acontecendo, mas na dúvida, né? Que a gente tá aqui dos dois lados. Tal não tá, tal não tá. A gente fica meio na dúvida, né? Ou o Hero Fini nunca vai acontecer e a gente tá se iludindo. Porque a gente gosta de fanficar, entendeu? A gente gosta de trabalhar o negócio da ilusão aqui na mente. Então, estamos desses dois lados. Mas, pra quem tá no meio, tô aí avisando. Por favor, vamos manter com respeito. Vamos manter com a empatia com os coleguinhas. Eles também têm coração. Não vamos forçar algo. É a mesma coisa que você pegar, botar um cara na sua frente, e você gosta do outro cara. E você bota um e fala assim, você vai ter que ficar com esse, meu anjo. Ah, mas eu gosto dele. Foda-se, mas eu quero que você fique nesse. E aí você sabe como é que é, né? Então, não podemos fazer isso com o Hero e o Joseph Fini, já que eles são tão preciosos pra gente. É aquele negócio. Deixa acontecer naturalmente. O quê? Essa daí é só pra quem pagou a dia nos 90, hein? Deixem acontecer naturalmente. Vai que daqui a pouco a gente é surpreendida aí com uma matéria de relacionamento. Todo mundo comemora. Vamos fazer uma festa. Vamos quebrar umas coisas, entendeu? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você quer ver mais vídeos de After, deixa aqui a sugestão pra mim. O que você quer saber de After? Quer saber sobre After 2? Quer saber mais sobre Hero, Josephine, Inanna, Sam? Coloca aqui embaixo que aí eu já vou programando outros vídeos de After, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. É muito importante se inscrever aqui porque me ajuda a fazer mais vídeos como esse. Deixa o like e ativa o sininho de notificação. Assim, toda vez que eu postar vídeo, você vai receber aí no seu YouTube, tá bom? Me siga nas redes sociais, lá no Instagram principalmente. Eu respondo todas as directs. Então, pode me mandar mensagem, pode me mandar dicas, pode me mandar qualquer coisa que eu vou responder você. e vamos fazer essa amizade sincera de After Natives. Uma família linda, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.